Olha, atenção, o Detran mudou o prazo da suspensão da carteira de motorista por excesso de velocidade. O repórter Túlio Isaac Filho conversou com o presidente do Detran, o delegado Valdir Soares, que explicou os detalhes dessa mudança. Bom, para os engraçadinhos que gostam de correr no nosso trânsito, e eu já fui um deles, confesso que não sou mais, nós vamos ter aí uma mudança, uma alteração no prazo de suspensão da CNH. O que acontece? Muitas pessoas, quando fazem a CNH, pensam, olha, eu não posso ter 20 pontos, eu não posso ter 30 pontos, eu não posso ter 40 pontos. Não é só isso que suspende a CNH. Se tu beber uma e for parado numa operação policial, só apenas uma conduta, sua CNH vai estar suspensa. Mas tem um outro caso que poucas pessoas sabem, que é você dirigir num determinado local. Vamos pegar o centro de Goiânia aqui. O limite de velocidade é 40 quilômetros. Se você passar 50%, mais de 50% da velocidade, você só com essa conduta, você já tem a sua CNH suspensa. E qual que seria? Se você passar a 61 quilômetros, já era. E nós tivemos, a gente traz esse esclarecimento para a sociedade, ano passado, nós tivemos 42, de janeiro a junho, 42 mil pessoas foram autuadas. Esse ano, já foram mais de 40 mil. Então, o Detran, preocupado com a situação, considerando que nós temos muitos motoristas profissionais, de Uber, taxistas, motoboys, a gente está fazendo o seguinte, a pena variava, num primeiro momento, de dois a oito meses. Em média, era seis meses. Então, a gente está pegando aquele motorista que não cometeu nenhuma infração administrativa grave ou gravíssima, a gente vai, numa forma educativa, de dosagem, da pena, de conversar com o cidadão, vai punir em apenas dois meses. Só que tem a autuação administrativa, que é quase 900 reais, além da autuação administrativa, tem também que fazer o curso de reciclagem para você voltar a ter o seu direito de dirigir. Agora, na reincidência, a pena que era de oito a dezoito meses, a gente está estabelecendo em oito meses. Então, muito cuidado, tira o pé do acelerador, não descanse em paz. Nós estamos no mês de férias, onde as pessoas aceleram, e grande parte dessas autuações, elas acontecem por locais onde tem um monitoramento por câmeras, seja na via urbana, seja nas estradas. Então, tome cuidado, estamos no mês de férias, a maior quantidade de mortes e acidentes acontecem por alta velocidade. E o Detran, numa demonstração de carinho, de que confia no motorista goiano e quer que ele se adeque, porque seria muito triste você ver um motorista de Uber aí ficar seis meses sem trabalhar, é uma questão social também. A gente faz uma adequação nessa punição e traz, nesse mês de férias, uma dosagem de assaltuação. Bom, e hoje no nosso programa nós vamos ter música ao vivo aqui com o cantor e compositor Marcelo Martins, que já está aqui prontinho, já com o violão afinado. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Jalevão. Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Ruim acordar cedo, mas estou aqui. Artista, cantor, gente, quando marca uma entrevista cedo, realmente é terrível, porque os caras trabalham à noite, né? Dormem de madrugada, né, Marcelo? É isso mesmo. É isso. Ainda bem que você trabalha muito, né? Agora, deixa eu te falar. A música Eu Quero Tu, Eu Quero Tchá, inclusive, está tendo essa informação dos jogadores da Espanha que conquistaram a Eurocopa. O que aconteceu depois da conquista, hein? Vai, no meio da Eurocopa ali já, o Lamine já tinha dançado, né? Já havia feito a dancinha, agora, novamente, no palco, com o caneco na mão. Ele colocou a música lá e aí a galera inteira juntou e dançou e comemorou ali mais uma vez a vitória com o Quero Tu, Eu Quero Tchá, essa moda nossa aí. Você falou no Yamine Lamal, né? 17 anos, craque de bola, já campeão, né? Fez 17 agora, né? Fez 17 agora, né? Inclusive, se tiver o vídeo, gente, vamos colocar, vamos ouvir. Então, coloca aí, o que a gente quer. Tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero Tu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é o meu Corrício de Praia e Lula de Lachado. Tchá, tchá. Eu quero Tu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 eu quero Tu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Viu essa imagem aí, a sua música lá? E aí, o que você sentiu? Como é que foi? Cara, realização, né? É, não é? De saber que a minha voz ainda leva alegria lá na Espanha, na Europa. Então, a gente fica feliz, né? De saber que a nossa voz conseguiu atravessar aí fronteiras grandiosas. Grandiosas mesmo, né? É uma das músicas, não. É a música brasileira mais executada no mundo, lá fora. Legal. Aliás, quando você lançou, também teve um outro famoso que acabou embalando nessa música, né? É, na verdade, ele que viralizou, né? Ele que criou essa dança aí e viralizou. Foi o Neymar? Foi o Neymar. Foi o Neymar. Foi o Neymar. Quando é que foi isso? Isso foi em 2012, no carnaval de 2012, né? O Neymar dançou. Em três dias, a música estava estourada no mundo inteiro, né? Porque o homem estava sendo monitorado, né? Pelo mundo. Foi o centésimo gol da carreira dele. Estava o mundo inteiro de olho nele, né? Então, ele... Você não sabia que ele ia fazer isso? Não, a gente não sabia. A gente não tinha contato com o Neymar, a gente. Na época, a gente estava tocando uns showzinhos pequenininhos aí e tal, e de repente a coisa veio e estourou aí pro mundo inteiro. É. Hoje, por exemplo, essa música, o que tem em termos de visualizações nela? Você já fez essas contas aí? Rapaz, eu sei que é 50 milhões pra lá. É muita coisa. É muita coisa, né? A gente olha num dia, tá um num, olha no outro, já tá outro. Então, agora o Lamine dançando isso aí, então... Agora vai estourar de novo. Perdê-me as contas. Deixa eu... Eu quero ouvir com você. Vamos lá, vamos lá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, 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 tchá. Cheguei na balada, doidinho pra piritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocante já bombou No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Ô Marcelo Martins, eu quero tchutchá, eu quero tchutchá-tchutchá Que legal, essa música é de quem? Essa música é a composição de um parceiro meu Chilton Fernandes, ele é da Paraíba, Campina Grande Campina Grande, mas você adaptou, né? Adaptei ela pra gente, porque ele era um forrozão pra cima Um forrozão Trouxe ela pro Arrocha, coloquei o nome da dupla Tirei algumas palavras, sabe? Colocou o Neymar no meio Mexi no refrão, aí depois que o Neymar dançou A gente fez outra versão colocando o Neymar também Que a gente não sabia que o Neymar ia dançar, né? Então a gente fez a segunda versão colocando o Neymar E aí... Agora vai ter que colocar o time da Espanha, hein? Agora vai ter que colocar o Yamal aí, né? É, vai ter que colocar O Yamal me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo E bem cedinho, né? A gente tá falando aí, eu te perguntei de quem que é Porque eu sei que você também, além de cantor, é um compositor, né? Isso, isso A gente tem algumas músicas gravadas Com alguns artistas nacionais também, né? Tem algumas gravadas pela gente E graças a Deus A gente deu certo tanto escrevendo como cantando E é claro que a gente vai pedir pra você Você tem música com o Vitor e Léo? Tenho, tenho quatro músicas Quatro Vou cantar aqui duas Canta, vai Foi muito executada Essa daqui, ó Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos do agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesse traço vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Eu tenho essa aqui também que foi pra novela Tocou bastante também Toma um banho de flores, passe o seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Daqui a pouco é claro que a gente vai falar de trabalho novo Eu sei que você tem trabalho novo Você vai falar das composições que você está gravando Agora quando a gente fala nas composições Outro dia eu estava acompanhando um podcast que você fez Você contando uma história do Bruno Do Bruno Imarroni que te ligou Procurando música Como é que é esse negócio? Foi em 2011 Aprendendo ainda a compor O Tio Tchachá não tinha estourado ainda? Não, a gente não tinha O Tio Tchachá ainda não Estava num perrengue Tinha acabado de chegar em Goiânia Cheguei em 2010 pra cá pra Goiânia Você é de onde? Eu sou de Cáceres, Mato Grosso Mas eu vim pra cá muito novo, muito cedo Tinha um ano de idade Então eu fui criado aqui no Goiás Eu me considero goiano E aqui balançou a árvore Porque é o cantor sertanejo Então acabei virando cantor sertanejo, compositor Naquela época estava difícil? Estava muito difícil, rapaz E um perrengue danado Eu fiz uma música Mostrei pra um compositor amigo meu O Sérgio Porto O Sérginho, que Deus o tenha Que já partiu Eu falei, ó Sérginho Eu tô com essa música aqui, rapaz Escuta isso aqui E ele escutou Ele falou assim Não, eu vou mandar essa música pro Bruno Marrone Eu falei assim Como, rapaz? Ele falou, não, eu tenho um e-mail do Bruno aqui Eu vou mandar essa música pro Bruno Aí nós foi na Lan House, né? Na época tinha a Lan House A gente pagou a Lan House E enviamos pro e-mail do Bruno, né? E passaram uns dois dias assim O Bruno ligou pra mim Um número 011 tocando, né? Falei, isso aqui deve ser cobrança da NET Algum coisa sequia Isso é errado E aí eu falei Ah, vou atender, né? Não sei o que que é Atendi Aí ele falou Alô, quem tá falando? Falei, Marcelo Aqui é o Bruno que tá falando Falei, que Bruno, moço? Que Bruno é esse? Bruno, tava nem lembrando Que eu tinha mandado a música pro Bruno Ele falou pra o Bruno do Bruno Marrone, moço Aí eu segurei pra não cair Será que é verdade? Meu Deus Aí eu lembrei da voz do homem Que eu sempre fui muito fã do Bruno Marrone, né? E aí eu falei Nossa, rapaz, o cara tava me ligando Você contou umas músicas no meu e-mail Ontem eu te mandei Foi eu mesmo, Bruno Quem tá cantando na flea é eu Ele falou Rapaz, mas você canta muito, hein, moleque? E de quem que é a música? É minha Falei, velho, é minha Tudo é seu É, ele falou Só sua? Falei, só minha Falei, tô indo pro Mocha agora gravar a música Pode? Falei, pode, rapaz Mandei pra você gravar mesmo Aí ele falou A editora vai entrar em contato com você Pra gente acertar os detalhes, né? E aí já tô indo gravar Legal, né, cara? É muito bom a gente ver o trabalho reconhecido, né? Inclusive você não tinha nem estourado com essa música, né? Não Mas vamos agora, vamos atualizar Você tá... Tem música nova sua? Tem, tem uma O que que é? Cleiton Romário Tocando demais A segunda música mais tocada desse primeiro Ó, que legal Como é que é o nome dela? Chama Morena Morena Tem um frãozinho aqui, ó Aô, Morena Quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo Mexe valendo Mexe com meus sentimentos Balança é balança Nós balanços relacionamentos Oh, balança é balança Nós balanços relacionamentos Que legal, rapaz Esse vozerão, hora dessa, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa E seu, meu? Já tem... Meu tem também, né? Já tá aí, né? Já tá produzindo agora um novo trabalho Né? Dez canções Dez canções E um clipe que já vai sair primeiro Primeiro do... Na frente do DVD E temos... Vai ser quando? Vai ser quando? A gente ainda tá programando ainda A gravação do clipe, né? Organizando o cenário As bailarinas Que é um clipe pra cima, assim É? Que busca pra cima Igual o Tchutcha-Tchá A música alegre, feliz Mas eu tenho essa daqui, ó Que tá com mais de 2 milhões Lá no YouTube já Que a gente lançou Lá no tempo É... Amor eu tenho em casa Amor mamãe me dá Hoje eu quero você Pra paparapará Eu posso fazer isso Tô solteiro Tô largado Só lá dentro do brucê Que tá amarrado Aquele troço Redondinho Amarelinho Que vai no dedo Só de lembrar da medo Só de lembrar da medo Você que tá pulando a cerca Tá devendo E tá com medo Pode arrancar do dedo Pode arrancar do dedo Olha, quem quiser ver no YouTube Qual que é o endereço? Marcelo Martins Oficial Vai lá, gente Clica na página Segue nós E acompanha os lançamentos Que já tem E os que estão por virem Agora tem Instagram também, né? Tem Marcelo Martins Oficial Oficial com dois Fs Instagram E todas as plataformas É Marcelo Martins Oficial É Agora essa outra aí Você não pode mostrar ainda Não, a outra não Essa é a surpresa, né? É a surpresa Vamos combinar então Quando puder você volta Nós vamos fazer o lançamento Não vai passar batido Com certeza Com certeza E como é que tá a carreira? A carreira tá indo, meu irmão Graças a Deus Depois da pandemia agora As coisas melhoraram bastante, né? Essa pandemia foi um inferno, né? Foi, rapaz Mas temos um aprendizado com tudo, né? Vamos dar glória a Deus Agradecer por estar vivo Por a gente estar com saúde E vamos seguir pra diante Tá certo Marcelo, eu quero te agradecer muito Pela sua participação com a gente aqui No Agora Goiás Parabenizar, né? Porque é uma música que já tá Já tinha estourado no mundo Agora volta, né? Com o pessoal da Espanha Com a Laminia Amal Aquele craque de bola, né? 17 anos Campeão da Eurocopa, né? E toda a Espanha Que realmente eu assisti o jogo Foi muito interessante A gente vai encerrar O pessoal vai colocar de novo O clipe lá da Espanha Pode colocar aqui Que a gente merece ouvir de novo É que o país você é um dos lives Pessoal, uma boa boa chance realita Eu quero chá 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 É o Marcelo Martins que está aqui com a gente. Marcelo, obrigado pela sua entrevista, por estar com a gente ao vivo. Eu que agradeço, meu irmão. E no lançamento a gente está aí de novo. A gente pede o espaço para estar lançando aí a nossa moda de trabalho. Tá certo. Um abraço para você. Gente, vamos continuando agora com mais informações. Atenção você que é estudante. Olha, começou ontem e vai até o dia 30 de setembro o período de cadastro e também de recadastro do passe livre estudantil. Dá uma olhada na matéria. Muitos estudantes sabem da importância do benefício. Para fazer as coisas que eu tenho que fazer, às vezes para sair para o curso e tal. Aí eu acho que ajudaria bastante. Tenho que ir para o meu curso, tenho que ir para a academia, vai me ajudar bastante. O passe livre estudantil é um benefício do Goiás Social, que garante 48 passagens para estudantes da rede pública e privada de ensino. O programa já atende milhares de alunos goianos. Anualmente, quase 100 mil estudantes fazem parte do programa passe livre estudantil. Nós estamos num total de quase 70 mil que fizeram o seu cadastro no início do ano. E agora, no segundo semestre, a gente possibilita com que esse programa seja aberto para que os estudantes possam fazer o seu cadastro. Lembrando que é um programa democrático. Ou seja, aquele estudante de escola pública ou escola privada tem acesso ao passe livre estudantil. Para garantir o direito às viagens, os estudantes novatos podem fazer o cadastramento no site, fornecendo dados e documentos pessoais. Já os veteranos podem fazer o recadastramento e atualizar as informações no sistema. Hoje, dia 16 de julho, abre o prazo de cadastro e recadastro do passe livre estudantil e vai até o dia 30 de setembro. Então, aquele estudante que não tem ainda acesso ao programa, é importante que ele acesse o site juventude.go.gov.br e faça o seu cadastro. Os estudantes de Goiânia e região metropolitana podem fazer o processo através do site. Já os estudantes de Anápolis devem fazer de forma presencial. O Henrique já tem o passe livre e conta que o benefício faz uma grande diferença. Ele facilita bastante, né, por conta da questão do transporte, para a gente poder ir para a escola, chegar no horário que muitas vezes é uma dificuldade que muitos estudantes têm na questão da locomoção, né, de casa para o ambiente estudantil, para o local da escola. Gente, nós vamos falar agora sobre os cuidados que você deve ter com a sua visão, principalmente na hora de você usar um óculos, principalmente óculos escuro. Nós estamos recebendo aqui o oftalmologista, o doutor Leiser Franco. Está tudo bem, doutor? Tudo bem. Está bem-vindo? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Ferdéval, obrigado pela oportunidade aqui. O senhor estava ouvindo o Marcelo Martins aqui, aquele do Eu Quero Tchô, Eu Quero Tchá. Ouvia essa música há mais tempo? Sim, sim, eu comentei com ele que minha sobrinha, quando era pequena, eu brincava com ela e cantava essa música, ela começou a me chamar de Tchutchá. E aí, hoje ela já tem uns 13 anos, ainda me chama de Tchutchá. Olha que coisa. Só para descontrair mesmo agora. Doutor, quais são os cuidados? A pessoa vai comprar um óculos escuro para não ter problema aí. Quais são os cuidados que ela tem que ter para não prejudicar a visão? Olha, o óculos escuro, ele precisa ter o filtro UVA e UVB, né, que são aquelas faixas de luz onde você pode ter um dano à saúde ocular. É importante que o óculos seja comprado de boa procedência. A gente não tem, assim, no dia a dia, equipamentos para avaliar isso. Mas, pela legislação brasileira, todos os óculos, eles devem ter esse filtro. Então, o importante é que você compre o óculos numa ótica ou num local adequado, com boa procedência. Não precisa ser um óculos de grife, um óculos simples de sol, mas de boa procedência. Ele tem o filtro UVA e UVB. Agora, tem muita gente que imagina, assim, ah, o óculos, quanto mais escuro, talvez seja mais protegido. Isso é verdade ou o óculos claro também pode proteger da mesma forma? Não, o óculos mais claro, ele também protege. A intensidade ali que você vai ter para escurecer está mais relacionada ao conforto do paciente. E quando, na verdade, você não tem o filtro de proteção UVA e UVB, quanto mais escuro, pior. Porque aí o paciente, ele dilata mais a pupila com aquele óculos, só que ele não está filtrando essa faixa de luz que é prejudicial. E aí, essa faixa de luz prejudicial entra mais dentro dos olhos e pode causar os danos aí ao longo dos anos, né? Doutor Leise, nesse momento que nós estamos num período de seca, né? A umidade relativa do ar está caindo a cada dia que passa. Qual o problema que a gente tem nos olhos? O nosso olho, José Val, ele pode ressecar, assim como nossos lábios. Os lábios a gente percebe, você vê o lábio trincando, ele começa a doer, em casos extremos você pode até sangrar. No olho a gente não vai perceber isso nitidamente, mas vai causar aquela sensação de areia, desconforto, uma necessidade de estar piscando mais vezes. Isso leva a embaçamentos visuais transitórios, né? Aquela situação que você está olhando para algum lugar e você precisa piscar uma, duas, três vezes para ter maior nitidez. Porque a lágrima é muito importante para que a luz entre bem dentro do olho. Então, nesse período, a gente precisa ter realmente alguns cuidados, né? Às vezes, a gente utilizar um modificador de ar no ambiente de trabalho, onde a gente fica a maior parte do tempo. Utilizar aí lágrimas artificiais, né? Que são os colírios lubrificantes, que têm essa finalidade de compensar um pouco dessa perda da lágrima normal nossa. Doutor, às vezes as pessoas usam aquele colírio que, pensando que está fazendo bem, às vezes não está. Aquele que tira o vermelho, a vermelhidão, aquilo é um colírio lubrificante ou ele atrapalha a visão? Ele realmente não é um colírio lubrificante. Sim. Ele tem algumas substâncias que causam uma vasoconstrição. Então, os vasos do olho ficam mais menores e, com isso, dá uma sensação que o olho está mais branco. Porém, o uso excessivo daqueles colírios pode levar a quadros alérgicos, irritações. E existe um efeito rebote disso. Que é quando você pinga aquele colírio, você tem um efeito de clareamento. Porém, quando passa o efeito do colírio, o problema volta mais intensificado. E aí você entra num ciclo vicioso que tem que estar pingando várias vezes para compensar a vermelhidão. Eu queria até falar sobre um outro assunto, que às vezes as pessoas, como o senhor falou, aquela visão, precisa piscar três vezes, aí pega e esfrega o olho com o dedo. Isso prejudica a visão? É claro que, assim, situações normais do dia a dia, em que você, às vezes, coça o olho, esfrega um pouquinho, não vai causar nenhum dano específico. Porém, o excesso é sempre prejudicial. Então, a pessoa que tem um hábito, uma mania de coçar excessivamente os olhos, ou às vezes ela tem uma alergia que está mal controlada e aí ela sente essa necessidade de coçar, e o grande problema é esfregar intensamente os olhos. Isso pode levar a uma distorção na córnea e um problema sério que se chama ceratocone. Que, dependendo do grau do ceratocone, o óculos já não vai ser efetivo para corrigir a visão e você pode necessitar de cirurgias chegando até transplantes de córnea em casos muito avançados. Então, assim, a gente recomenda não coçar. Se tiver com muita coceira, ir ao oftalmologista para avaliar o que está causando essa coceira excessiva. Se for o caso, iniciar um tratamento com antialérgicos, com colírios lubrificantes, né? E controlar essa situação para que não tenha um problema mais sério na sequência. Agora, doutor, a pessoa que faz isso, né? Ela está acompanhando o programa. Qual é o sintoma que ela percebe? Ela fala assim, eu preciso parar com isso, mas eu preciso ao médico porque pode já ter acontecido algum problema. Ela vai perceber, assim, a recomendação é que se faça uma avaliação anualmente. independente de você estar sentindo alguma coisa ou não. Existem doenças silenciosas em que a gente, quando vai sentir alguma coisa, já está num estágio mais avançado e aí o tratamento é mais difícil. Mas, independente disso, a gente sabe que a realidade, às vezes, não permite a todos ter um acompanhamento adequado. Mas, se você perceber que sua visão não está com uma netidez adequada, isso, eu não estou falando de embaçamentos transitórios, que isso pode ser alteração da lágrima do olho. Mas, aquele embaçamento que você tenta ver e não consegue, você não tem uma netidez adequada, você precisa passar por uma avaliação para ver o que está acontecendo, né? Se você está sentindo também irritações frequentes no olho, não pontadas esporádicas, que isso todos nós temos, mas uma irritação constante associada à vermelhidão, dor, que, às vezes, alivia um pouco, mas, frequentemente, você tem esses sintomas, é outro sinal que você deve estar procurando para tentar identificar se tem algum problema mais sério por trás disso aí. Desconfiou, vai no médico, pelo menos, uma vez por ano. Com certeza. Esse é o recado da Sociedade Goiana de Oftomologia, né? Sim. A SGO. E a gente tem tentado trazer aí, assim, uma conscientização maior para a população sobre a visão. Afinal de contas, estima-se que 70% a 80% da interação com o meio se dá através do sentido da visão. Então, a gente sabe, legalmente, que a visão tem essa importância e estudos também mostram isso. Doutor, e recentemente, né, a gente acompanhou o caso do cantor Marrone, né, a questão do glaucoma. Nesses casos, qual que é o recado que o senhor dá para que a pessoa não chegue no momento como chegou o Marrone? É, o Marrone teve um quadro de glaucoma. O glaucoma está entre essas doenças silenciosas em que a gente não percebe muita coisa. Existem os casos de glaucoma agudo, de crises agudas de glaucoma, em que geralmente é acompanhado de dor, a visão altera e a pessoa acaba procurando o médico. Mas existe, na maior parte das vezes, o glaucoma, ele é assintomático. A pessoa vai tendo uma elevação da pressão ocular de forma lenta e gradual. Isso, às vezes, não gera dor, não gera nenhum desconforto para o paciente. Mas ele vai comendo a visão pela periferia. Isso vai danificando o nervo óptico, o nervo do olho. Então, quando começar a afetar, ele já percebe. Ele começa, mas ele só vai perceber em fases avançadas, meu irmão. Então, nas fases iniciais, se eu enxergo até aqui na minha mão, na minha visão periférica, ou até aqui, não faz tanta diferença. Mas se essa visão vai se constrangindo, vai ficando uma visão que a gente fala de tubular, como se a pessoa estivesse enxergando só através de um tubo, perdendo boa parte da sua visão periférica, aí ela começa a ter problemas. E aí já está avançado. Numa situação muito mais avançada. E aí o tratamento do glaucoma, ele não reverte o que perdeu. Ele consegue estabilizar e manter o que você ainda tem de visão, para que você não perca o restante. Então, por isso, a importância de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento o quanto antes. Tá certo. Aí o recado, então, do doutor Leiser Franco, a quem a gente agradece muito pela participação. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Convido a todos a seguirem aí a Sociedade Goiânia de Oftomologia nas redes sociais, para ter maiores informações dessas campanhas de prevenção também sobre a saúde ocular. Tá certo. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Tem agora uma reportagem sobre eleições. Esse ano nós vamos escolher prefeito, vice-prefeito e também vereadores. E o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, começou a fazer a testagem das urnas eletrônicas. Veja a reportagem. São mais de 16 mil urnas eletrônicas que devem ser utilizadas nas eleições para prefeitos e vereadores em 2024. As versões mais atuais começaram a ser produzidas em maio do ano passado e já foram concluídas. A cada quatro meses, todas as urnas passam por um teste de funcionamento. Aqui na tela é possível ver a evolução do procedimento. No final, tudo fica disponibilizado através de um relatório impresso. Nós estamos na fase final dos testes das urnas eletrônicas para garantir que no dia da eleição elas funcionem normalmente. Então, esse processo se encerra agora no final do mês de julho e a partir do 5 de agosto nós já estaremos distribuindo para as urnas eleitorais do estado de Goiás. Os componentes físicos, como teclado e placa-mãe, também são testados. Durante toda esta fase, um grupo de servidores e colaboradores fica instalado na sede do TRE para monitorar e preparar os equipamentos para serem enviados às zonas eleitorais a partir do dia 5 de agosto. O eleitor pode acompanhar o processo. Aqui no Nexo 2 do TRE, onde nós fazemos as manutenções das urnas eletrônicas, o cidadão que quiser vir conhecer o processo está de portas abertas, porque aqui o nosso trabalho é totalmente transparente. Nós temos, inclusive, esse interesse mesmo, que as pessoas possam vir aqui e conhecer realmente e ver o nosso trabalho, quão seguro e digno é e para garantir que a manifestação do eleitor na urna eletrônica vai ser o voto apurado. Olha, gente, com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás dizendo para você o seguinte, amanhã a gente vai voltar no mesmo horário e olha, hoje tem futebol, amanhã a gente vai trazer os resultados aqui e tomara que os nossos times goianos vençam, se deem bem, tá bom? Um abraço para você e até amanhã!